Gente, vamos fazer um tourzinho aqui pelo Calçado Miguel Raiz. Muita gente não conhece esse setor. Ó, tem muita variedade por aqui, ó. Roupa masculina, feminina, olha, roupa no canelado, no viscose. Eu vou mostrar um pouquinho, viu, minha gente? Pra quem não conhece ainda esse setor, tô aqui no Santa Cruz do Capibaribe, né? Aqui no Moda Santa Cruz, setor do Calçado Miguel Raiz, gente. É o maior polo que eu conheço, a Takadisha, né, aqui de Pernambuco. E é super incrível, super organizado. E essa parte é uma parte que muita gente não vê muito, que é a parte do calçadão. Então tá bem legal, tem bastante variedade por aqui, ó. Tem calças, tem bermudas, tá? Eu vou mostrar algumas coisas aqui pra vocês. Qualquer coisa, gente, lembrando que essas pessoas que eu tô mostrando não são parceria aqui do canal, tá? Olha, gente, rouba aqui no Lurex, no Caetê, vê que legal, ó. Tem blusinhas no Duna. Qual o valor, amiga, dessas blusinhas? Qual o valor das blusas? É, eu vou botar a blusa aqui. Oi, vai bem. 10 reais? Não, essa aqui, a colher não tá não. Ah, ela não tá não? É outras pessoas que tá aqui, gente, então não tem como pegar preço, tá bom? Então eu vou andar por aqui um pouquinho, ó. Vou ver se eu acho mais coisa, tá? É porque, infelizmente, tem hora que as pessoas saem do box e não tem como a gente pegar o contato. Olha aqui, só a camisa masculina. Por apenas, minha gente, 8,99. Olha quanta variedade aqui pra vocês, ó. Vou passar pra cá pra mostrar mais, tá? Lembrando pra vocês, não são parceria do canal, gente, eu não conheço, tá? Então eu tô só mostrando um pouquinho, olha. Bolsas. Aqui tem muita bolsa de bebê, minha gente. Gente, olha, aqueles conjuntinhos assim também, ó, pra colocar no quarto. Vê que legal. Qual o valor, amigo? Tá de 80. 80 reais o kit é? 4 peças. 5 peças, 90. 90 reais. Olha que legal, gente, ó. Bastante variedade. Tem outras coisas. Tem kit de beço aqui também. Você tem cartãozinho, meu amigo? Eu sim. Olha, gente, tem nicho. Vocês tão procurando nicho, ó. Olha que legal nicho aqui também. Vê que top. Vocês enviam? Envia também. A partir de quanto, amigo? Alguma peça a gente envia já. Quem vai com cliente ou... Ah, tá. Na discussão, é? É. Olha, pessoal, esse aqui é o número deles, viu? A coisa vocês falem com ele nesse número daqui. Bem legal, minha gente. Os nichos é quanto? O nicho tá de... O redondo tá de 55 e o quadrado de 30. 55 e esse 30 reais. E esses kitzinhos, amigo? 35. Sim. É 25. Aham. É 25. Esse é aquele esquadro, né? Pra colocar. É de 20. Ai, que lindo, minha gente, olha. E 60 os abajus. 60 os abajus. Ah, tem uns bercinho, né? Também, né? 45. Olha, gente, 45. Ah, tem bastante coisas aqui pra beber. Aqui é de bercinho. Vocês são fabricantes, amigo? São. Ah, gente, eles são fabricantes. 120 e 10 peças. Por isso que tem esse preço muito bom. Olha, tem esses do Sil, que são aqueles de botar no nicho, né? Vem três, é? É três. O quê? 50 reais. E essas bolsinhas, assim? As de 22, é a popular. 22 reais. Ai, gente, que legal, olha. Tem mais opções ali também, ó. Outras cores. Quintos de bolsa, três peças, 130. 130. Mala, mochilão e trocador. Ah, que são aquelas ali, né? Isso. Essa daqui também, né? Essa é de 150, ela. Essa é de 150. Olha, minha gente, também essa é bem grande, né? Tá muito bonita. Olha essas aqui como tá. Essa é 80, três peças. Essa aqui é 80? Três peças. Minha gente, como é baratinho, né? Tá muito barato. Essa é uma peça só, duas? Duas peças, 40. 40 reais. Duas peças, minha gente. Top, viu? Quatro peças, 70. Essas são quatro peças, 70? Olha, gente, eles são bordadinhos. Essas peças aqui, ó, que legal. São todas bordadinhas, essa daqui. Tem outras aqui também com detalhe em aplicação, ó. Super linda. Essa aqui é 45. Mala e mochila de costa. Mala e mochila de 45, mesmo? 45. Gente, que que é isso? Como é barato, né? Minha gente do céu. Olha pra isso. O achadinho aqui pra vocês. O ninho trançado também. O ninho trançado é quanto? 90. Ó, gente, tá lá em cima. Não dá pra vocês verem melhor direito, mas são ninho trançado. 90 reais, tá? Ó, pessoal, esse é o número dele pra vocês fazerem o pedido, tá? Aí tem o número direitinho. Qualquer coisa eu vejo se eu consigo já deixar o link pra vocês. Mas esse é o número pra vocês solicitar o catálogo dele e fazer o pedido, tá? Ele disse que não tem quantidade, hein? Você falou? Não tem quantidade. Não tem quantidade. É só falar que ele disse que entrega nas discussões aí pra vocês, tá? Olha, pessoal, tem esse musquiteiro. É bem diferenciado. Eu nunca tinha visto dele, não, ó. Ele parece uma sombrinha, mas aquele é um musquiteiro. Vê que diferente esse daqui. Esse é quanto, amigo? 60 reais. 60 reais. Gente, o atendimento dele aqui é bom, viu? Ele tá atendendo aqui a gente, ó. Pode te mostrar, né? Gente, é bem simpático ele. Ele atendeu assim, sem nem nos conhecer. Passou toda essa informação. Gostei. Gosto quando chega assim, o pessoal atende bem. Então, vou passar mais a indicação dele novamente aqui pra vocês, viu? Deixa eu focar. Vale muito a pena, gente. Eu gostei do atendimento. Eu acho que vocês vão gostar também. Top, pessoal. De verdade. Gente, que atendimento maravilhoso. Eu gostei do atendimento deles. O que vocês acharam? Foi sempre me acompanhando, mostrando tudo. É tão legal isso, né? Ó, aqui tem calcinhas. Vê que legal também, gente. Calcinhas, muita variedade de calcinhas aí pra vocês. Olha que top, minha gente. Eu vou ver os preços, viu? Qualquer coisa eu vou, só acho que pra vocês os valores. Olha aí, gente. E calcinhas até demais aqui. Cuecas. Quais os valores aqui, amiga? Oito reais. Sete e cinquenta? No atacado. Ah, no atacado, sete e cinquenta. Olha aí, gente. Mais opções aqui, ó. Tem ela bota, assim, também. Essa tacinha, quanto, amor? Sete. Sete. Calcinha vocês tinham a partir de quanto? Sete. A partir de cinco, né? Vocês enviam, amor? Vocês enviam. A partir de quantas peças? Trinta peças. Olha, gente. Tem mais opções aqui, ó. Que legal. Calcinha, assim, também roupas de malhar, né? Moda fitness, ó. Gente, como tem bastante coisa aqui, é um vídeo pra não ficar muito intenso, assim, muito grande, eu vou pegar o contato, qualquer coisa, se vocês se interessar, vocês falam com ele, tá? Tu me dá o cartãozinho, florzinha, daqui. Olha, minha gente, esse é o número deles, tá? O nome se chama Decavalier. Decavalier. Aí tem aqui o número pra vocês falarem com eles, tá bom? Eles ficam aqui no setor verde, na rua B, box 106, aqui do Calçadão Miguel Arraes, tá? Sete, tô saindo um pouquinho aqui do setor verde, já vou passar lá pro Moda Center, a partir do outro setor, tá? Aqui eu mostrei um pouquinho pra vocês do que é esse lugar imenso que é aqui o Calçadão. Tem três setores, o verde, o branco e o azul, minha gente. São esses três que eu vejo aqui sempre, ó. Cama, mesa e banho, gente. Aqui tem muita coisa de cama, mesa e banho, tá? Aqui é uma parceria minha que eu sempre gravo, ó. O Império das Toalhas. Eu acredito no meu... É, o Império das Toalhas. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Ali já é a parte do Moda Center mesmo, que é os principais setores, que são o setor amarelo, branco, né? Que vocês sempre conhecem. E vocês, quando atravessa essa rua aqui, ó, minha gente, vê como é facilzinho de vocês acharem. Saiu aqui do amarelo, o lado branco e vocês continuam descendo. Aqui tem o Calçadão Miguel Arraes, minha gente. Então, olha, tudo isso aqui é o Calçadão. Muita gente não conhece, é só vocês descer. Tem tudo rua, tem setor e é bem fácil de vocês acharem, tá? Gente, espero demais que vocês tenham gostado. Deixa seu like aí se você gostou. Falem se vocês querem mais vídeo desse jeito. Comentem, deixem seu like, né? E espero demais que vocês tenham gostado, viu, meus amores? Então é isso, gente. Até a próxima, pessoal. E tchau, tchau. Então é isso, pessoal. Deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe e ative o sininho. Assim o YouTube avisará quando tiver vídeo novo de um canal. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.